É isso aí, pessoal! Estou aqui em Santos, aqui na Rua Pindorama, esquina com a Rua Governador Pedro de Toledo, no bairro do Boqueirão. Uma tarde bonita, de sol. E eu vou fazer um passeio justamente pela Rua Pindorama, que é uma rua que praticamente tem duas quadras. Mas ela liga aí, vamos dizer assim, aqui a Pedro de Toledo, a praia. E o interessante é que, lógico, esse vídeo aqui eu gosto de fazer esses city walks justamente para mostrar para você como é que é a rua. Para você que, às vezes, um dia foi de Santos, morou em Santos, tem saudades de conhecer aí, ver como é que está hoje, os aspectos do dia, da cidade, na data de hoje. Então, temos aqui alguns comércios, tem aqui, olha, a loja Ferragens Pindorama, que é conhecida. E é isso aí. Uma vez eu fiz uma pesquisa de um mapa antigo de Santos, as pesquisas que eu gosto de fazer sobre Santos, sobre bondes, sobre os mapas em si, né? E eu fiz uma sobreposição de um mapa bem antigo, antes de haver os canais, porque aqui em Santos tinha muitos rios, né? E, justamente, por aqui passava um rio. Era o... Na verdade, era a fós, vamos dizer assim, a fós do Dois Rios, que era um rio que ele se bifurcava, né? Ele saia aqui com um rio só, praticamente aqui onde nós estamos, né? Eu acredito até que era exatamente onde é a rua Pindorama mesmo, né? Por quê? Até, inclusive, quando há chuva forte, é um dos lugares aí que começa a alagar, né? Então, aqui, o rio Dois Rios, ele, justamente, ele saía aqui da praia, né? Vamos dizer assim, a fós dele era na praia. E ele ia para a parte interna da ilha e bifurcando. Então, ele fazia uma bifurcação aí. Então, é... Aí virou, por isso que tinha esse nome Dois Rios, que deu origem, vamos dizer assim, a o Canal 3. Então, ele fazia uma bifurcação, mas uma parte do rio ia para... Oi, tudo bem? Ele ia para o formato, vamos dizer assim, o trajeto de onde é o Canal 3, né? Então, é um rio que, quando alaga, quando chove, é um dos primeiros lugares a alagar em Santos, é a rua Pindorama. Porque, justamente, talvez, porque eu acredito que um dia era rio. Aqui estamos na esquina com a rua Dr. Lincoln Feliciano, ali é lá, frente à Rua da Paz. Essa rua, Lincoln Feliciano, ela vem do Canal 3, como vocês estão vendo aqui. Aqui tem o famoso bar do Heinz, que é famosíssimo, muita gente conhece. Que é um lugar bem conhecido, aqui em Santos, né? E aqui temos o Ibis, né? Que era, na verdade, era um sistema de aparte hotel, né? Que tem aqui em Santos, um sistema... E aí, houve até uma mudança, recentemente, com relação à franquia, né? Mas é um prédio moderno, muita gente se hospeda aqui, nesta região. Neste construção, na verdade, a entrada é pelo Canal 3, aqui é a entrada de serviço, né? E a gente vai chegar lá. Estou passando aqui, então... É um dos prédios, também, mais antigos aí da Orla, é esse edifício aqui. Que é o edifício, se não me engano, é o edifício Paulistânia. Que é um edifício... Antigo, aqui. Aqui, aliás, como eu falo pra vocês, tem lugares aqui de Santos... Onde houve uma ocupação... Já nos anos 50, né? Então, são construções mais antigas. Vamos fazer um panorama aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um panorama na rua, aquele trecho ali onde tem os bares, que são conhecidos. Mais uma vez, eu queria agradecer a você que sempre participa. Você que sempre dá sugestões aí sobre vídeos. Você que corrige, você que faz sempre dá sugestões, que até acrescenta informações também. Muito obrigado aí, porque isso é muito importante pra gente poder seguir uma linha aí, né? Do que você gosta de ver, gosta de assistir. Vamos continuar seguindo aí o trajeto até a praia? Aqui temos aí o chope Paulistânia, né? Embaixo do prédio. Vamos seguir aqui em frente. Aí, Paulistânia, café. E, olha, estamos hoje, estamos em bairro. Então, já passamos aí, já estamos entrando no outono, né? Aqui é sempre caracterizado, embaixo do prédio, desse prédio antigo, alguns bares, né? Geralmente, lanchonetes. Aqui tinha uma época, era uma hamburgueria. Agora temos aí o anzol. Aqui do lado temos o gotiço, que é bem tradicional aí de comida oriental. Aqui na cidade de Santos. Deixa eu tirar uma... Mostrar pra vocês também. Uma vista desse prédio aqui. Eu já tive a oportunidade de entrar. Estão é um dos prédios, assim, mais antigos da Orla de Santos. Esquina da Rua Pindorama. Tá ali, ó. Paulistânia é o nome do prédio. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha, então, na frente lá que eu passei, que comentei com vocês. Aqui também, no passado, era o Clube 15. Que foi um clube bem tradicional de Santos. O que aconteceu? O Clube 15 acabou vendendo, vamos dizer assim, o terreno, né? E ficou aí com uma sede em alguns andares do prédio que foi construído justamente pra fazer esse sistema de aparte hotéis aí. Então, o Clube 15 era um clube bem tradicional aqui de Santos. E ele... Olha, ali ele conserva o Clube 15. E aqui temos aí o Ibs Hotel, ali. E que são... Muitos apartamentos aqui são de pessoas que têm a propriedade do apartamento e... Ao mesmo tempo, quando não ocupam, alugam, né? Então, um sistema bem interessante. Então, tá aqui. Condomínio, Clube 15, hotel, frete-se, centro de negócios. Então, é isso aí, pessoal. Então, um pouquinho de Santos, dando uma circulada nesse trecho aqui. Aqui, como eu falei pra vocês, é o Canal 3. Que é... O canal que era... Vamos dizer, canalizado parte daquele Dois Rios, que eu falei pra vocês. Que é o canal que vai até... Que, inclusive, depois se transforma na Rua Brascubas. Então, aqui é a Avenida Washington Luiz. Ok. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Mais uma vez, obrigado por você participar aí. E sempre fazer comentários sobre os vídeos aí. Valeu? Grande abraço. E até a próxima.